Olá, viva! Sejam bem-vindos ao nosso programa habitual na RTV, no canal 193 por Cabo e Cabo de Visão 19. Bem-vindos então uma vez mais aqui na RTV ao Pedra da Audiência. Esta semana temos como nossa convidada uma das maiores artistas que tem o panorama musical português. Vamos passar então a cumprimentá-la. Trata-se da Rita Ribeiro, bem conhecida de todos os portugueses e não só. Rita, viva! Olá! Muito boa tarde! Muito obrigada! Rita, obrigada, obrigada a nós por estar aqui no Pedra da Audiência na RTV. Presumo que seja a primeira vez que cá está no nosso canal televisivo. A Rita, Maria Rita de Basto Curado Ribeiro, filha de um grande senhor, de um grande ator de televisão que todos nós conhecemos, que muito brilhou na televisão portuguesa e também filha de uma grande atriz. Digamos que Rita Ribeiro cresceu num seio familiar de artistas. Foi daí que veio, digamos que, a sua veia artística, todo este carinho que tem pelo teatro, pela música, pela área da representação, Rita? Não sei muito bem se foi por aí. De alguma forma, não há nenhuma criança que veja um espetáculo e que não fique fascinada pelo mundo do teatro. Na verdade, já já pisei as tábuas na barriga da minha mãe, uma grande atriz, Maria José. Verdade. E do meu pai, Curado Ribeiro. Curado Ribeiro. Também ator de teatro. É verdade. E da rádio, também. E da rádio. Sempre foi radialista toda a vida. Dono de uma excelente voz e de uma bonita presença na altura, é claro. Sim, um homem charmoso, bonito. Muito, muito charme. Com uma voz muito bonita e também muito jovial e com um grande sentido de humor. É assim que eu o recordo. Claro que eu o recordo como meu pai, não é? Claro. Mas também com uma enorme admiração pelo artista que ele foi e que tive a sorte ainda de trabalhar com ele nos últimos quatro anos de vida, não é? A vida reuniu-nos no palco, o que foi um grande privilégio para mim. Trabalhar os últimos quatro anos passa por mim no que ele me aborreciu, A Maldita Cocaína, foram os últimos espetáculos que ele fez. Claro. E foi uma sorte muito grande ter-nos reencontrado a trabalhar também. Mas é quase que inevitável. Eu muitas vezes questionei, na minha vida, se estava no teatro e como sendo artista, se era por ser filha de atores ou por vocação. Quero-se dizer, na Gíria Popular, que filha de peixe sabe nadar? Sim, mas acho que também filha de peixe às vezes também se pode afogar. Sim, é verdade. Mas a Rita já é uma pessoa que tem vindo a fazer a sua carreira, digamos que de grau a de grau e já há alguns anos. Sim, 40 anos. Comecei a cantar aos 17 anos e nos Green Windows com o José Cid, que foi o meu padrinho de profissão, o meu querido amigo. Na música. Na música. E depois aos 20 anos no teatro, no Godspell, Teatro Vilaré, em 75. Portanto, tem sido um percurso muito bonito, um caminho percorrido maravilhoso. Tenho muita sorte, eu costumo dizer que tenho uma profissão, sou uma pessoa igual às outras, com uma profissão notável. Claro. E essas dúvidas que, a meio do caminho, que são aquelas crises existenciais que todos temos, não é? Qualquer ser humano tem. De uma maneira de outra. Estar ali a uma altura e perguntar, mas este será o meu caminho? Será que eu estou na minha vida? Se é esta a minha vocação? Chegou a pensar nisso? Sim, sim. Em algum momento da sua vida? Sim, sim, cheguei, cheguei, cheguei. Até porque sou uma pessoa muito versátil e muito criativa e... Isso eu sei, todos nós sabemos. Em qualquer área da minha vida sempre ponho o melhor de mim e sou, eu acho que ser artista é fazer o melhor que nós sabemos em qualquer área, em qualquer profissão. E eu gostava de ter muitas vidas, para ter muitas profissões e eu gosto de experimentar desafios novos. Aquela coisa que nós, quando somos adolescentes e sabemos, será que isto vai resultar, esse ânimo, esse entusiasmo. E eu toda a minha vida tenho sido pautada por isso, novos desafios, novos recomeços, novas recriações da vida. Mas houve uma altura ali que eu fiz 22 anos de teatro todas as noites. É muito teatro, é uma grande escola. Sim, é uma grande escola. Mas cheguei àquela altura em que, de repente, eu fui avó muito cedo, fui avó aos 39 anos. Aos 39 anos, não é? Da filha mais velha que tem... A filha mais velha, a Joana. Tem 38 anos. Tem 38 anos, exatamente. E nessa altura, de repente, quando sou avó e olho para o espelho, no mesmo camarim, onde eu tinha tido a minha filha na alcofa e depois já tenho o neto na alcofa, na mesma alcofa, eu pergunto a mim própria. Mas o que é isto? 22 anos, sempre a trabalhar, sempre... Será que a minha vida... Não há mais nada para fazer da vida? A nível pessoal, principalmente. Exatamente, não é? E aí houve uma... E também tinha morrido o meu pai nesse ano, não é? E então aí houve realmente uma grande introspeção e uma paragem mesmo. Eu, aliás, nessa altura comecei a dizer, se calhar só paro quando fica a grávida e é verdade que fiquei, não é? E felizmente fiquei porque tenho uma filha maravilhosa. Tenho duas filhas maravilhosas, mas a mais nova é uma adolescente, portanto é uma grande companheira, é uma grande companhia, é uma menina com que eu dei muito amor porque já foi outra fase da minha vida. Há uma Rita aos 20 anos e há outra Rita aos 40, não é? Na altura em que teve a filha mais nova, digamos, não andava com tanto stress quanto andava com... Nós modificamos muito na nossa vida, nós mudamos, a vida está sempre em mudança e nós temos que acompanhar essa mudança porque senão regredimos, não é? Regredimos e regredir é o que nós não queremos. Eu sempre acompanhei essa mudança e há uma Rita muito diferente antes dos 40 e depois dos 40 e acho que quando eu comecei a... a sentir que tinha que olhar para dentro de mim, que tinha que resolver, acho que nós passamos a vida a resolver coisas da nossa infância. Claro, claro. Para sermos pessoas mais calmas, serenas e harmoniosas. E é isso que eu noto na Rita, uma estabilidade incrível, uma pessoa calma, tranquila. Tenho os meus dias, tenho as minhas horas. Isto não é uma coisa... Não fica imune, não é? Não fica imune. Os artistas também entendem essas coisas. Não, e eu sou muito triste e muito alegre. Eu conheço-me muito bem e por isso talvez eu tenha essa compreensão pelas personagens que faço, não é? Eu tenho feito sempre mulheres muito fortes e eu já cheguei à conclusão que as mulheres muito fortes são as mais vulneráveis. Esses extremos tocam-se, não é? Mas é uma compreensão, é uma compreensão que eu acabo por ganhar da minha vida para com essas personagens, algumas reais, porque fiz bastante atrizes, a Laura Aldo... A grande senhora Laura Aldo, de teatro, não é? Exato, a Maria Callas, essas personagens ensinaram-me muito, ensinaram-me fundamentalmente que o mais importante é a nossa estabilidade como pessoas, não como artistas, é muito bom, tudo bem, há um reconhecimento, mas o que prevalece na nossa vida é o afeto e então isso constrói-se principalmente na nossa vida privada, não é? A nossa vida familiar, com os amigos, que são peças importantíssimas e peças-chave da nossa vida. Fundamentais, não é? Quando eles estão verdadeiros, são fiéis... E aí, portanto, eu comecei a investir mais nessa vertente da vida a partir de uma certa idade, a partir da altura que fui mãe da Maria, aos 42 anos, e hoje em dia esse caminho está... Abençoou muito esse caminho, porque esse caminho levou-me a ter esta postura na vida, esta... Sim, essa serenidade, sim. A ser a Rita aqui hoje. Sim, estou muito mais parecida com a miúda, com a miúda, com a Ritinha, não é? Estou muito parecida com... fui muito à minha essência e, portanto, essa inocência e essa curiosidade que as crianças têm, eu acho que a mantenho dentro de mim e isso é muito bom, porque isso leva-me a abraçar novos desafios e ter essa descoberta permanente que as crianças têm. No seu dia a dia a diário vai sempre, portanto, fazendo essas descobertas, não é? Sim, ter uns olhos novos para a vida, não é? Não nos fecharmos aos conceitos das coisas, às... Aos preconceitos, as coisas também de... Sim, preconceitos ainda é pior, não é? Conceito é uma hipótese nula. É uma hipótese. Um conceito... Para quê, não é? Não vale a pena. A vida está sempre em movimento e nós temos que estar com esses olhos abertos e, às vezes, mesmo com os olhos abertos, também temos que conciliar essa atenção a um certo empoderamento que eu acho que tem a ver com o meu estilo de vida, não é? E a minha estima que eu tenho por mim, muito mais agora do que tinha aos 20 anos. Então? Então? Gosto mais de mim agora. Na altura não tinha essa noção de... Mas era uma mulher linda, talentosa. Mas eu não tinha muito essa noção. Não tinha. Mas geralmente é nessa idade que nós começamos a sentir se somos ou não bonitas. Mas eu tinha uma grande, ainda, por dentro de mim, uma grande insegurança e essa insegurança não me levava a compreender e a ver com clareza isso. Até porque começou muito nova nestas andanças. Falou-me na música nos Green Windows com o José Cid, mas havia também participado num grupo de meninas muito bonitas, de onde fazia parte a Ágata, a Maria Viana, se não se lembra, a Maria Viana e a Helena Colho, a Scoctail. A Scoctail, sim. Foi feito com a Fernanda de Sousa, a Ágata. Fernanda de Sousa, a Ágata, é verdade, que é verdade, pois passa para as duas. Uma mulher linda e uma querida amiga. Maria Viana também, uma grande cantora hoje em dia. Obrigada ao jazz. Foi um grupo de eleição na altura. Completamente. Três meninas ali, cada uma muito diferentes umas das outras. Cada qual no seu estilo. Sim, cada qual no seu estilo, mas que foi um furor naquela altura. Foi em 1981. Sim, foi logo nos inícios da década de 80. Sim, a primeira girls band portuguesa. Sim, hoje diz-se concretamente girls band, mas na altura eram os grupos, o grupo, as doce, neste caso as Scoctail. E gostou. Foi aí que, no fundo... Não, gostei muito, gostei muito. Ainda permaneceu durante alguns anos. Sim, eu tive no princípio das Scoctail, fui eu que formei as Scoctail com o Toze Brito, de quem ainda hoje sou amiga. E, porque o Toze também fez parte dos Green Windows, não é? O Toze Brito. O Toze Brito. Grande compositores. Mike Sargent. Mike Sargent, claro. O António Muniz Pereira, na altura, era eu, a Armanda, que era a mulher do José Sida. Sim, Maria Armanda. E o Vitor Mamed, meu primeiro namorado, meu primeiro marido, pai da minha filha Joana, avô dos meus netos e bisavô do meu bisneto. Portanto, haverá eternamente, portanto, uma ligação dessa parte. Atriz, cantora, produtora, encenadora e professora. Também dá aulas de teatro. Sim, de vez em quando. Como é que se desdobra nestas atividades todas, Rita? Não, tenho fases, tenho fases da minha vida. Já houve alturas em que, quando eu tive a escola de teatro, que foi o Instituto de Artes do Espetáculo, foi antes da Maria nascer, portanto, há 18 anos, a Maria vai fazer 17. Quando eu tive o Instituto de Artes do Espetáculo, tinha forças para tudo, fazia tudo, era uma corrida, eu não era uma pessoa, eu era fazer coisas, fazia. Fui júri da chuva de estrelas, na altura, tinha a escola e estava a fazer teatro à noite, portanto, calcula o que eu corria de um lado para o outro. Até que fui mãe da Maria e aí a minha vida, portanto, a partir dessa altura realmente mudou muito e a perspectiva da vida, eu acho que nós às vezes fazemos muitas coisas para, andamos a correr, também para não enfrentarmos e não reconhecermos as nossas emoções. E aí eu disse, se vai ou é desta ou depois também já é tarde para isto. Eu acho que aos 40 anos há uma... Uma estabilização, não? Uma estabilidade. Há uma altura da nossa vida em que nós temos que escolher, ou é por aqui ou é por lá, não é? É muito melhor ou muito pior. E eu acho que, não sei se nos homens, eu penso que nos homens, não sei porque, não percebo muito bem... Mas sabemos, não sabemos, não é? Mas nós quando chegamos aos 40, não é? Mas aos 40 há realmente uma mudança, mas para mim foi uma mudança para melhores e eu, até quando há mulheres que me dizem, mas ah, os 40, os 50, eu digo, eu fui... Para mim a década mais feliz da minha vida foi dos 40 aos 50 e agora dos 50 aos 60 está a ser uma coisa muito mais diferente, houve uma busca muito maior do meu interior, eu nunca tinha estado tanto tempo sozinha comigo e isso foi muito importante para mim. Às vezes faz falta para um período de reflexão, Rita Ribeiro. Porque nós na vida acho que andamos aqui para nos sabermos relacionar com os outros e não há ninguém que se cruze connosco para não mostrar algo acerca de nós próprios. Claro. E quando andamos à procura nos outros de algo que está dentro de nós em falta, para preencher um vazio, há uma lei da física que diz vazio com vazio dá vazio, não é? Claro. E então, é um grande vazio, então não vale a pena, então mais vale procurar dentro de nós, essa tal felicidade é uma coisa que se constrói dentro de nós próprios, não é uma coisa que venha de fora, é uma coisa que vem de dentro de nós e... E que se vai construindo a pé e passe, não é? E que se vai construindo, sim, sim. E que é diferente de pessoa para pessoa, eu há bocado estava a comentar isso e estava a dizer, enquanto eu conseguir, não vale a pena eu destabilizar-me com tudo que me rodeia, com o coletivo, porque isso não vai ajudar em nada, nem à minha vida, nem à vida dos outros, não é? Enquanto eu conseguir permanecer na minha vida, com uma certa tranquilidade e harmonia, eu vou conseguir passar isso aos outros e estar de bem com a vida. Se eu estiver destabilizada, isso não vai ajudar em nada, nem a mim, nem aos outros. Rita Ribeiro, nós estamos quase no término desta primeira parte. Já? O tempo voa, acredito, o tempo voa completamente. Muito rapidamente, em que altura da sua vida entrou Fado, a Canção Nacional, o expoente máximo da música portuguesa? Eu sempre gostei muito de Fado. Eu vivi em Angola com a minha mãe dos 14 aos 16 anos, ela foi encenar uma peça no Teatro Avenida, que era o Mau Preta, Zé do Telhado. E foi uma fase de grande descoberta da minha vida. Eu costumo dizer que eu cresci em África há aqueles dois anos, eu fiz mulher naquela altura e fiz tudo o que gostava. Fiz academia de bailado, fiz teatro, andava a fazer um ateliê de escultura, fiz tudo. Desconheciamos essa... A minha primeira profissão, eu sou desenhadora. Rita Ribeiro, desenhadora? Eu fiz o curso de Artes Gerais, da Antónia Roia, à noite. Sim. E foi muito marcante o ter estado a estagiar com essa escultora, que nem sei se ainda existe, que se chamava Teresa Gama. E foi em Angola, em Holanda, que isso aconteceu. E agora já não sei o que é que estava a dizer. Quem é que me perguntou? Portanto, estava a perguntar-lhe exatamente em que altura em que entra o Fado. Ah, o Fado. O expoente máximo da música portuguesa. Eu ouvi um disco... Uma menina que começa na música ligeira. Mas antes disso, aos 14 anos, eu ouvi um disco da Teresa Tarouca. Teresa Tarouca, sim. E apaixonei-me pela voz e pelos fados que ela interpretava e aprendi para cantar à minha mãe, no aniversário da minha mãe lá em Angola, um fado que se chama Saudade, Silêncio e Sombra, que ainda hoje o canto. Eu acho que foi aí que eu me apaixonei pelo fado. Depois, durante muito tempo, segui a música ligeira, os Greenwind, os Cocktail, gravei bastantes discos a cantar sem ser fado. E depois, há uma altura da minha vida que... Eu tenho um restaurante no Parque Meire, em 1983, fazia às segundas-feiras música ligeira, às quartas música clássica e aos sextas e sábados fado. E aí eu comecei a cantar. Tinha também fadistas, nutricas, que era assim que se chamava, ou restaurante. Como convidados, não é? Mas eu também comecei a cantar. E aí desenvolveu-se em mim uma paixão pelo fado que veio a culminar na altura em que faço da Mália, no Amar a Mália. Aí fiquei completamente rendida ao fado e hoje em dia faz parte da minha vida. Eu tenho espetáculos marcados a cantar fado, ainda há bocado acabei de fechar um... Um contrato. Um contrato. Graças a Deus, ainda bem. Sim, é muito bom e eu gosto de cantar. Cantar é um amor... Cantar é alegria, faz bem a alma. É um amor diferente, é uma coisa mais harmoniosa, mais calma do que o teatro. O teatro... Há um tumulto no teatro, não é? Principalmente quando se fazem personagens densas. Fortes, densas, completamente, não é? Representando mulheres fortes, como aconteceu não há muitos anos, o What Happened to Madalena Iglesias também foi uma grande... Portanto, o Madalena Iglesias foi o começo do meu caminho com o Filipe Lá Féria. Começou na Casa da Comédia em 1988. Eu trabalhei 24 anos seguidos com o Filipe Lá Féria, portanto... É uma vida. Ele é uma pessoa muito exigente e só quer mesmo os bons e trabalhar 24 anos com o produtor, com o Filipe Lá Féria... Sim, principalmente com o Filipe Lá Féria... É uma glória, com o português, não é? Nem todos têm esse mesmo privilégio. Eu acho que ele é um enorme criador de espetáculos. Um enorme criador, todos sabemos, não é? Acima de tudo, ele consegue conciliar tudo, não é? E eu gosto de pessoas exigentes. Ele é uma pessoa exigente e, portanto, ele faz com que nós estamos permanentemente a surpreendermos-nos, a suplantarmos-nos e também a surpreender o público. Porque essa é a tal exigência que, no fundo, nós... Eu, quando sinto que não estou a surpreender o público, começo a ficar inquieta, porque eu quero evoluir e eu quero mostrar coisas novas ao público e a mim própria, não é? E até porque me canso quando as coisas são sempre iguais, não é? Eu sou um carneiro, eu sou de signo carneiro. Faz anos em Abril, a 16 de Abril, correto? 16 de Abril, sim. E gosto de coisas novas, de seus membros. Eu acho que a vida é isso mesmo, é recriarmos permanentemente as coisas e já me aconteceu muitas vezes e continua a acontecer eu voltar como se fosse ao princípio da minha vida. Rita, hoje, portanto, estamos aqui para falar de Rita Ribeiro, mulher, atriz, cantora. Vai estar no Porto mais uma vez durante algum tempo? Sim. Aliás, o Porto já faz parte da sua vida também. Faz parte, faz. Gosta muito do Porto. Gosta imenso do Porto. Eu já vivi cá várias vezes, aliás, até já fui casada cá. Mas vivi cá, a última vez, 18 meses, não é? Em trabalho, foi quando estive no Rivali a fazer o Violino no Telhado e a Gaiola das Loucas. Tive conhecimento. Boa fase, boa fase, fantástica fase. Vou voltar ao Teatro Rivali, que é uma coisa que eu adoro, acho que é o sítio emblemático. Uma enorme sala de espetáculos, não é? Um emblemático da cidade do Porto. Portanto, vamos para a sala mais pequenina, porque este espetáculo exige intimidade. Claro, acredito que sim. Portanto, este espetáculo que me fala da Gisberta. Gisberta, Gisberta que fez parte da realidade do Porto. Infelizmente. Infelizmente, sim. Faz agora, em Fevereiro, oito anos que aconteceu. Foi em 2006. Foi em 2006. Não há assim muito a dizer, aliás, para o Porto foi uma grande tragédia, não é? Porque acontecer isso ao nosso lado, praticamente, e ainda há bocado passei no sítio onde isso aconteceu. Na altura era um prédio em construção, não é? Não, um estacionamento. Era um parque de estacionamento. Era um parque de estacionamento. Ainda lá está, parado. Tal e qual como quando aconteceu. É como está. O nosso país também parece que está como quando aconteceu, infelizmente. Porque, na verdade, estamos a viver uma fase social e cultural, mas principalmente social, onde este espetáculo neste momento encaixa... Perfeitamente no estado em que nós vivemos atualmente, em que vive a Europa, Portugal, com todas estas dificuldades sociais, nunca imaginávamos passar por elas. Eu nem estou a falar na tal famosa crise. Eu estou a falar em valores humanos. E nós estamos a viver neste momento, e tem vindo ao lume tudo isso, não é? E fala-se muito. Portanto, este espetáculo neste momento está completamente atual, infelizmente, porque nós estamos a falar de um crime horrível que aconteceu por discriminação. E aquilo foi o cúmulo do bullying homofóbico, não é? Completamente. E nós, hoje em dia, vivemos... Pelo menos tem-se muito mais conhecimento, há muito mais informação, e a informação é bom que exista, e é bom que existam também espetáculos que denunciem, para alertar as pessoas, para que não volte a acontecer. Mas infelizmente está sempre a acontecer, Rita. Pois, mas... Ultimamente fala-se no bullying. Eu sei. Eu tenho muita esperança que esta fase da humanidade seja para mudar para uma coisa melhor. Mudar mentalidades também. Mudar os valores humanos, que eu acho que é disso que se trata. Os valores do ser humano. Do ser humano. Sim. Porque há bocado estávamos a falar exatamente de... Nós fazemos muitas coisas, nós queremos ter muita coisa e esquecemos que somos seres humanos. E é isso que está em questão. É ser humano e tratar os outros com respeito. Tratar-se a si próprio com respeito. Respeitar para ser respeitado. Exato. Mas isso na vida é a minha maneira de funcionar. Se queres que a vida te sorria, tens que sorrir para a vida. De alguma forma, também temos que estar atentos a tudo isto que acontece. A nossa volta. E não deixar que isto aconteça, porque isto também é da nossa responsabilidade. É verdade. Sem dúvida. E sorrir faz bem. Não esquece. E a Rita está sempre o sorrir, uma cara bem linda. É nossa convidada, portanto, esta semana. Nós vemos para o final desta nossa primeira parte do Pedra da Audência e voltamos já a seguir. Até já. Tchau.